Então é isso aí cambada, tô aqui pra fazer esse vídeo, serviço aí mesmo que vocês viram na Thumbly, na capa do vídeo, né? Eu quero primeiro bater um papo com vocês, trocar uma ideia muito bacana, motivos dessa minha decisão. Essa semana eu tava fazendo as milhões de coisas que eu faço ao mesmo tempo, de repente eu me deparei olhando pra um lado e vendo minha esposa com meu filho, meu outro filho agora em casa, que é meu sobrinho, e eles estavam todos reunidos e eu sentado sozinho, lendo mensagens no WhatsApp, fazendo coisas no Instagram, e ali não para, cada hora chega uma coisa e aí não para. E aí de repente eu me deparei e falei assim, cara, o que que eu tô fazendo, né? Pra onde eu quero chegar? O que que eu quero alcançar? E essas coisas que a gente às vezes quer alcançar, a gente... O que que eu tô abrindo mão, sabe? E aí eu percebi e parei pra relatar tudo que eu tô envolvido, né? Só pra vocês terem uma ideia, é... Na Discover, a gente tá fazendo a lojinha, a nossa loja online, tem vários produtos novos, tem coisa nova que eu tô lançando na Discover, é... Tem uma série de camisetas, t-shirts que a gente tá lançando pra entregar pra vocês, pra galera comprar. Qual que é o motivo de tudo isso, Blay? Cara, eu não ganho dinheiro com isso. O motivo disso aí é reverter dinheiro pra poder fazer o que a gente quer, o que a gente gosta de fazer, que é viajar pras competições. Eu digo mais que a competição em tudo tá envolvido, minha família tá envolvida com tudo isso, porque a minha família ama viajar, ama tá comigo, ama fazer isso comigo. Eles tão junto comigo o tempo todo. A gente tá gravando aqui na garagem, se vocês ouvirem o barulho de cachorro latindo, é porque eu tô aqui na garagem, tá, galera? É... Na Discover tem um programa de treinamento, tem um site que eu tô fazendo, tem os treinamentos e os cursos, a gente tá rodando o Brasil aí, administrando alguns treinamentos e alguns cursos, né? A minha empresa principal, que é a Altivill, que é o motivo do meu maior patrocinador, gente. Meu maior patrocinador é a minha empresa. Meu maior patrocinador sou eu mesmo. É a minha empresa, meu negócio, que é muito bem, graças a Deus. Eu sou uma empresa muito bem sucedida, é uma empresa grande, que me dá condições. E eu tenho algumas coisas trabalhando, eu sou o principal executivo da empresa. Tô ligado diretamente às negociações, às coisas executivas da empresa. Então a gente tem o plano de expansão da empresa, a gente tá abrindo negócios fora do país. A gente tem as nossas metas de 2022, programa de novos talentos que a gente tá desenvolvendo lá, o podcast da empresa, né? A parte comercial fica comigo, toda a parte comercial estratégica tá comigo, né? Tem a minha startup, eu tenho uma empresa, tem uma startup que a gente tá desenvolvendo um programa novo, a gente tá desenvolvendo finalização da plataforma nova, expansão da plataforma. Então, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, a gente tá fazendo trabalho. Pra quem não sabe, eu contratei a Samanta, que é uma coach de rede social, tá me ajudando. Se vocês não viram o diferencial do meu conteúdo, ela tá me apoiando nisso. Meus patrocinadores, que é a MS Oil, a Bioset, a NT Out e a Altville, são os atuais. Tem novidade, tem patrocinador lá nos Estados Unidos também, além da MS Oil. Tem um outro patrocinador americano, que no momento certo eu vou contar pra vocês, vou falar com vocês quem é. Tem as competições que a gente pretende participar lá nos Estados Unidos, né? Esse ano eu quero realmente ir. 2020, 2021, devido ao Covid. 2020 tava tudo certo, patrocinador, passagem comprada, tudo. Tudo certo pra ir. Mas esse ano a gente quer ir, eu quero ir com a minha família. E a gente vai participar de River City, vou até colocar aqui pra vocês verem. Eu quero participar de River City, né? Tenho amigos lá, pessoas que eu amo lá, pessoas que eu gosto muito. Vou participar de Keystone, porque eu sei que pessoas que participaram da competição de Lock Nien vão estar em Keystone, que é uma competição fantástica, muito tradicional. Acontece com uma cidade histórica. Esse ano a competição da Lock Nien tá sendo agora, mês que vem, na Flórida. Então não vai dar tempo de eu ir. E eu vou explicar a vocês por que não vai dar tempo, por causa das correrias. E eu tenho que correr, pra isso acontecer, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que arrumar minha moto todinha antes. Eu tenho que despachar minha moto pros Estados Unidos. Eu quero mandar minha moto pra lá. Eu tenho que... Eu tô terminando o processo do vício do Arthur. Tá com tudo nosso mesmo, o nosso novo vício, a mudança do nosso vício. Toda essa correria. E pra finalizar, o mais importante de toda essa lista que eu estou envolvido é a minha família. A minha família é o motivo de tudo. Sem família, nada pode acontecer. E o porquê desse tema, vou parar com tudo. É que eu quero dizer o seguinte, que eu vou parar com tudo. O que atrapalha o meu tempo com a família, o meu foco e os meus projetos. Então, eu não quero que aconteça isso, eu ficar em volta mesmo, em WhatsApp, conversando e deixando tempo de qualidade, tempo principal com a minha família, que tá todo mundo aqui assistindo esse vídeo, tá todo mundo assustado com o que eu falei que ia parar com tudo. Então, tudo que me afasta, me distancia desses focos, dessas listas de coisas que eu falei que eu tô pra fazer, eu vou me desligar, vou manter o foco de verdade que eu trabalho. Então, se você quer saber coisa minha, quer conhecer, saber o que tá acontecendo, vai no YouTube, me segue no Instagram. Lá vai tá acontecendo tudo, a gente tem esse propósito, tem esse projeto. Então, a minha vida mudou de uma, tem dois anos que aconteceu uma coisa na minha vida que mudou completamente, sabe? Todos sabem, o sonho, o meu sonho de ser pai e esse sonho tá um pouco representado aqui na tatuagem da minha moto. E tem dois anos que a gente ganhou um grande presente de Deus, que é o meu filho, que é o Arthur, que tá aqui comigo. E meu foco tem sido esse, sabe? Mudou, minha vida virou de cabeça pra baixo. Então, o Steve Jobs sempre falava assim, foco é dizer não. E eu vou precisar dizer não pra muito grupo no WhatsApp, vou precisar me desligar de bastante grupo no WhatsApp. Então, já tô adiantando aí pra pessoal, não é nada pessoal, não é nada direcionado, não tô chateado com nada, não é nada disso, pessoal. É só o foco, é só o momento que eu preciso, pra mim, pra minha família, focar nos meus projetos, nos projetos pessoais, que são muitos. Então, eu acabo querendo abraçar um monte de coisa. E o que eu percebi? Percebi que eu tava fazendo um monte de coisa mal feita, né? Então, eu tô profissionalizando tudo, tô me dedicando. E esse vídeo de hoje é pra isso, né? Pra fazer esse debafo, pra contar as novidades que vêm aí. Vou fazer um outro vídeo pra contar as novidades. A gente pretende agora lançar uma série de vídeos, que é a saga de ir para os Estados Unidos competir. Então, explicando tudo, todos os detalhes. Os detalhes de poder despachar motos. Os detalhes pra arrumar minha moto toda aqui no Brasil, pra poder mandar lá e não precisar de mão de obra lá. Então, tem um monte de coisa que eu tô envolvido. Os detalhes dos meus carros pra gente rodar e viajar. Detalhes das coisas com a família. Então, meu foco vai ser esse agora. E eu peço, primeiro, agradeço a todo mundo que tá assistindo esse vídeo, que tá compartilhando comigo, que me segue. Que compartilha dessas mesmas ideias, dos mesmos valores e desses propósitos que eu defini pra minha vida. E quando se fala em propósito, na minha cabeça é olhar bem pra frente. Olhar muito para o futuro. E eu, ultimamente, tava olhando muito pra baixo. Olhando muito pro presente. Então, quando você olha bem para o futuro, você sabe exatamente o que você precisa abrir mão, o que você precisa dedicar. E falando de Discover, I Still. Então, tem algumas pessoas que estão muito próximas a mim. É o caso do Cláudio, é o caso do Will e da Lê. A Discover é o caso do Lucimar, que é o chefe. Então, a Discover se tornou uma grande família. E, de fato, pessoal, é uma família bem fechada. E a gente quer ter mais membros na família. A gente quer agregar mais pessoas. Mas são pessoas que compartilham desses valores que a gente tem. Compartilham da mesma paixão que a gente tem. E compartilham da mesma alegria, do mesmo sentimento que nós temos. de estar junto, de sonhar muito, de buscar os nossos objetivos. Então, é isso. Obrigado por tudo. Não é uma despedida, é só um momento de foco, de determinação. Aqueles que querem falar comigo, me fazer convites, me convidar para alguma coisa. Estou livre, pode falar comigo no WhatsApp diretamente. Eu realmente só vou me desligar de grupos para eu poder focar. Futuramente, eu vou criar um grupo de performance, de treinamento, de negócio para o curso que a gente está desenvolvendo. Então, eu vou precisar de dedicar também tempo a essas pessoas que vão estar lá, que vão dedicar tempo para esse curso, dedicar tempo para essa questão de performance. E é por aí. Então, eu muito obrigado. Esse vídeo se encerra aqui. Eu estou muito feliz porque eu me sinto desabafando com vocês, colocando para fora isso, colocando os projetos desse ano, colocando o que eu vou fazer esse ano ainda. E eu quero pedir para você, que está assistindo esse vídeo, que viu essa tampa aí e ficou assustado, continue seguindo a gente, continue acompanhando a gente nas redes sociais, principalmente no YouTube. Eu preciso melhorar meus vídeos no YouTube, melhorar o engajamento. E vocês vão me ajudar a fazer isso. Vocês vão dizer o caminho que eu estou seguindo, se está bom, se está ruim. Então, eu conto com todos vocês. Estou aqui com a minha família. Quero encerrar esse vídeo aqui com todo mundo, com a família que me apoia. Né, Pedro? Vem cá. Vem cá, Pedro. Para quem não sabe, esse aqui é o Pedro. O Pedro, ele é meu sobrinho. O que traz os partidores. O que traz os partidores agora. Ele é meu sobrinho. Eu praticamente adotei o Pedro quando ele era criança. Aí cuidei dele por muito tempo. Levei ele para o judô, levei para as coisas que eu fazia. E agora, depois de adulto, o Pedro sofreu um acidente de morte. Ficou muito ruim. Ficou dois meses no hospital. Passou por um momento com muita dificuldade. E eu, assim, precisando muito de uma pessoa para estar com a gente. Para ser um filmemaker. Para fazer toda a edição. E o Pedro também, nessa situação dele, estava muito triste. Falei, cara, vem cá que eu vou te trazer. Comecei a ensinar para ele. Comecei a colocar ele em curso. E hoje o Pedro é praticamente meu filho. Está aqui em casa. Eu praticamente adotei. Vai estar viajando com a gente. Está junto. Então, pessoal. Isso aqui é o motivo de eu parar. Com tudo que tira meu foco. Esse aqui é meu foco. É fazer eles felizes. E a verdade é que eles focam em me fazer feliz. Eles estão comigo em tudo. Embarcam em todos os projetos. Embarcam comigo em todas as aventuras. E eu não podia encerrar sem esse apoio, sem eles. Chefe, obrigado por você ter me apoiado o tempo todo. Por ser meu incentivador. E por me apoiar nessa decisão que eu estou tomando. O Will e a Lê. Amo vocês. Vocês são próximos também. Nesse mês a gente vai estar se encontrando de novo. E a nossa família está crescendo cada vez mais. Muito mais forte. E muito mais dedicada e focada. Beleza? Então, até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau, filho. Tchau, filho. Tchau, tchau.